Olá, amigos alternativos! Chegou a hora que a gente tanto esperava. Os jogos que valem acesso para a Série C foram definidos e temos aí grandes confrontos. Tem duelo entre times nordestinos, que dá aquela dorzinha no coração, aquele dilema. Claro, um vai subir, o outro vai acabar sendo eliminado. Tem também um confronto entre times ricos, times com folhas salariais altas da Série D. E temos, como sempre, grandes histórias de treinadores, de jogadores dos próprios clubes também, do que eles vivenciaram nessa Série D. Então tem várias atrações que eu vou contar aí depois da vinheta. Primeiro, quero só deixar para você o pedido para você se inscrever nesse canal, ativar as notificações, deixar o seu like, porque tudo isso ajuda muito o Última Divisão a continuar cobrindo as divisões de acesso do futebol brasileiro, o futebol alternativo. A gente está sempre publicando sobre isso também nas redes sociais. Acompanhe a gente lá, que tudo isso contribui muito para o Última Divisão. E se puder ajudar financeiramente, você pode se tornar membro aqui no YouTube e também participar do nosso financiamento coletivo. Tem todas as informações aqui na descrição. Agora vamos lá falar dos jogos dessas quartas de final da Série D, que vão definir os quatro classificados para a Série C do ano que vem. Os times que chegarem nas semifinais sobem para a terceira divisão nacional. Na Série D temos Maringá contra Inter de Limeira. Confronto muito interessante. Falando primeiro aí do Maringá, é o time que fez a melhor campanha geral entre todos. É um time que chega com 44 pontos conquistados. Foram 14 vitórias em 18 jogos. O time que mais venceu. Tem um trabalho aí que já tem mostrado qualidades ao longo dos últimos anos. Chegou em final do Campeonato Paranaense. Tem surpreendido com frequência ali no Campeonato Estadual. E aí chega agora com essa ótima campanha na Série D, porque é um clube muito organizado mesmo, com uma gestão muito interessante, uma gestão empresarial ali realmente. E tem conquistado a cidade também, tem movimentado a cidade, levado gente para o estádio. Exatamente por causa dessa competência, dessa competitividade muito forte. O time nessa campanha tem, como eu disse, vencido muito. E no mata-mata é o único time que venceu os quatro jogos. Venceu na segunda fase ali no mata-mata contra o Novo Hamburgo. E venceu os dois jogos também contra a portuguesa do Rio de Janeiro. Então, realmente, um time ofensivo, um time que joga para frente e também um time muito competente ali, muito letal, realmente. É um trabalho que já vem de muito tempo, sendo competente. O técnico, por exemplo, o Jorge Castilho, está no Maringá desde 2020. Teve uma saída por empréstimo ali para o Ipatinga, mas continuou no cargo diretamente ali. E isso, com certeza, é uma boa parte desse sucesso. E também o trabalho de garimpo, de montagem de elenco ali do Maringá é muito interessante, porque eles pegam jogadores do Brasil todo e não são aqueles nomes super conhecidos. São jogadores realmente bem buscados, bem encontrados ali pelo scout do Maringá. Jogadores que têm continuidade também no elenco. Muitos deles são jovens, inclusive, por volta de 20 e 25 anos, 27 anos. E eles têm continuidade ainda. Alguns jogadores ali já estão no Maringá desde o ano passado até há mais tempo e se firmam e o Maringá às vezes até empresta alguns jogadores e depois eles voltam para o clube. Isso já aconteceu com vários jogadores. O Maringá já vendeu alguns jogadores e teve uma contratação muito importante de um jogador que está se destacando nessa Série D, que foi do Júlio, que é revelado pelo Náutico. Estava no Náutico e se destacou um pouco no Náutico. Aí depois teve alguns problemas, saiu por empréstimo no ano passado. O Maringá conseguiu aproveitar bem e resolveu contratar ele, investiu e ele está se destacando nessa Série D aí. Sete gols. Tem também, vale destacar, o Negeba. A gente tem vários Negebas no futebol brasileiro, né? Depois do Negeba original. Esse é um Negeba que se destacou primeiro lá no futebol amazonense, ele é amazonense, e depois já rodou por alguns clubes, nem sempre se firmando. Passou pelo esporte, por exemplo. E agora está indo muito bem no Maringá. Já tem 12 participações em gols nessa Série D. Está se destacando bastante. Vale realmente ficar de olho nesses atacantes do Maringá. E aí eu só faço uma ressalva, porque no jogo do Maringá contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, no jogo de volta, a Portuguesa começou muito bem contra o Maringá. Chegou a fazer um gol. E aí depois aconteceu um momento ali polêmico até, mas enfim, de questão de arbitragem, porque foram dois jogadores expulsos. Teve uma expulsão, aí um jogador saiu reclamando com o juiz, o juiz expulsou de novo, e aí acabou definindo o jogo. Com dois jogadores a menos, a Portuguesa não segurou e acabou perdendo novamente para o Maringá por 3x1. Mas eu acho que aqueles primeiros minutos ali do jogo de volta entre Portuguesa e Maringá deram uma demonstração ali de algumas fraquezas do Maringá, para quem é mais afeito a noções táticas e tal, pode observar ali, acho que a Inter de Limeira vai observar bastante esse jogo para encontrar soluções para enfrentar esse time do Maringá, que é tão forte. A Inter de Limeira aposta muito na defesa, é um time que tem uma defesa exemplar, é absurdo o número, são oito gols sofridos apenas em 18 jogos. Uma média enorme, uma média impressionante ali, de você tomar um gol a cada dois jogos, ou até mais do que isso. Então, realmente impressionante a defesa da Inter de Limeira, ainda mais levando em conta que o time teve uma troca de técnico forçada ali, que foi complicada. O Júnior Rocha, que treinou o time no Paulista, o time fez uma boa campanha no Campeonato Paulista, estava se destacando também na Série D, fez um ótimo primeiro turno ali, e aí saiu porque recebeu proposta do Guarani. Até o Júnior Rocha já está agora na ferroviária, não deu certo lá no Guarani, aquela confusão toda do Guarani, que a gente até já comentou aqui, recentemente fizemos um vídeo explicando a crise do Guarani. O Júnior Rocha não deu certo lá, mas a Inter de Limeira deu muito certo na reposição. Contratou o Felipe Conceição, que é um técnico que tem rodado bastante por aí, com muitos trabalhos ruins até, mas a Inter de Limeira acertou legal, que realmente porque o Felipe Conceição soube manter o padrão defensivo da Inter de Limeira, e o time conseguiu se destacar por isso. Tem o Diego Giussani, que é um zagueiro bastante experiente aí, já rodou bastante inclusive no futebol paulista, e ele é um dos destaques dessa Série D, com certeza. E a Inter de Limeira acabou nos últimos jogos tendo muitas dificuldades no ataque, e principalmente porque enfrentou times com defesas, também com essa característica defensiva muito forte. Enfrentou o Avenida e acabou passando só nos pênaltis, e depois enfrentou o Nova Iguaçu, que também era uma das melhores defesas dessa Série D, e a Inter de Limeira acabou eliminando. O Nova Iguaçu, que era um bom candidato ao acesso, então a Inter de Limeira já enfrentou um forte candidato ao acesso, e acabou passando, mas com muito sufoco, o ataque principalmente precisa evoluir muito. Acho que agora vai enfrentar um time que se propõe mais a atacar, a ter mais posse de bola, e aí o contra-ataque da Inter de Limeira pode funcionar melhor. Acho que essa é a aposta que a Inter de Limeira vai fazer, para tentar surpreender o Maringá. Tem ali no ataque dois jogadores que eu acho muito interessantes, um que é o Albano, que é um jogador que já se destacou numa Série D pela Aparecidense, subiu com a Aparecidense, e é um jogador já com mais experiência, e o Lucas Café, vale ficar de olho, que é um jogador que se destacou na Copinha desse ano, pelo Novo Horizontino, e aí foi emprestado agora para ganhar experiência na Inter de Limeira, e está indo bem, está jogando bastante, é um jogador jovem realmente, enfim, jogou Copinha esse ano, é realmente um prospecto para o futuro, e está jogando bem nessa Inter de Limeira, entre outros atletas ali, principalmente no aspecto defensivo, mas a Inter de Limeira precisa realmente, para ter chances contra o Maringá, precisa encaixar melhor esse ataque. Outro confronto dessa fase é Iguatu contra Anápolis, que está no mesmo lado do chaveamento de Maringá e Inter de Limeira, então o vencedor de Maringá e Inter de Limeira vai enfrentar exatamente o vencedor de Iguatu e Anápolis, e aí a gente tem no Iguatu um time que vem fazendo um trabalho bem interessante, já no Campeonato Cearense, destacando, já fez alguns bons jogos em Copa do Brasil também, e é um trabalho bem interessante ali no interior do Ceará, dessa vez conseguindo aí uma boa campanha na Série D, a gente tem visto aí alguns bons trabalhos no Ceará, como o Ferroviário, o Floresta, mas são times da capital, agora um time do interior do Ceará fazendo esse bom trabalho, é muito legal realmente, e principalmente porque está fazendo um desempenho absurdo em casa, venceu todos os jogos em casa, realmente caiu no morenão ali, você se complica bastante, e o Iguatu tem feito esse desempenho impressionante, muito por causa do trabalho do Flávio Araújo, que é um técnico que conhece muito bem a Série D, tem fama até de rei do acesso, tem alguns acessos estaduais também, tem acesso na Série D, enfim, técnico bastante experiente, muito interessante, tem feito esse bom trabalho, e no gol, o Iguatu tem uma defesa muito interessante também, a Inter de Limeira acaba se destacando com esse número absurdo, mas o Iguatu tomou só 12 gols em 18 jogos, e no gol tem o Mauro Iguatu, que é um jogador que se destacou muito no futebol paraibano, no 13, no Campinense, inclusive subiu para a Série D sendo herói pelo 13, e agora mais para o fim da carreira, ele está voltando para a cidade, que ele tem no nome, carrega no nome o Mauro Iguatu, e é um dos destaques desse time aí, com certeza, então vale muito ficar de olho nesse time do Iguatu, que é muito interessante. Inclusive, um fator interessante, é que o Iguatu aposta muito em talentos locais ali, jogadores que estavam no futebol nordestino, no futebol cearense, é um pouco ao contrário do que a Inter de Limeira e o Maringá fazem, eu falei sobre o Maringá, que faz um prospecto, um scout muito bom ali de jogadores ao redor do Brasil, trazendo vários jogadores de vários locais, e o Iguatu busca mais talentos locais ali realmente, e fez um grande trabalho nesse sentido. E sobre o Anápolis, vou até pedir um pouco de licença aqui, para falar mais sobre um confronto específico, que foi sobre o Cianote, nos outros times eu estou falando muito mais de campanha, números da campanha completa, mas a história do Anápolis para eliminar o Cianote, que era um dos times também candidatos ao acesso, time que virou SAF, teve a SAF vendida recentemente ali para um grupo coreano, um projeto, uma ideia que parece bem interessante, e o Anápolis foi lá e eliminou o Cianote, com uma história absurda, e aí vale destacar muito, só a viagem, por exemplo, de Anápolis até o Cianote, já era uma viagem enorme, que o time teve que fazer viagem de ônibus, aí pegou voo com escala, e aí outra viagem de ônibus, então a gente começa a avançar nas fases de mata-mata da Série D, e começam a ver essas histórias de viagens longas, realmente, e aí na volta, essa viagem aí que já era um pouco complicada, acabou se complicando mais ainda, porque teve um voo cancelado, e aí o pessoal do Anápolis decidiu voltar praticamente a viagem toda de ônibus, foi uma viagem aí de quase um dia inteiro, mais de 20 horas de viagem de ônibus, para poder voltar para Anápolis ali, e isso no meio dos jogos, teve o jogo de ida, que foi lá no Paraná, e aí o jogo de volta foi em Anápolis, e também, no meio de tudo isso aí, aconteceu um surto de virose no elenco, alguns jogadores passando mal, virando desfalque, tendo problemas também na viagem de volta, e enfrentando tudo isso, e no jogo de volta, o Cianote saiu na frente, e o Anápolis foi buscar, lá no final, o gol que acabou definindo o empate, e a classificação, Anápolis venceu fora de casa, e em casa buscou esse empate no final, e aí eliminou-se a Norte, de maneira realmente heróica, entre outros problemas, que o Anápolis teve nessa campanha aí, por exemplo, perdeu o técnico Luiz Carlos Wink, para um time que estava no mesmo grupo, o Brasiliense tirou o Wink do Anápolis, durante a fase de grupos, e o Wink acabou ajustando o Brasiliense, a gente já vai falar do Brasiliense, e aí o Anápolis teve que se virar, contratou o Emerson Maria, que deu um jeito ali, conseguiu garantir a classificação, mas acabou sendo demitido, depois do primeiro jogo de mata-mata, e aí o Anápolis acabou buscando solução caseira, ali está com o técnico interino, e conseguiu eliminar o Cianote, dessa maneira, e tem um jogador bastante conhecido no elenco, que é o Marcão, aquele centroavante, que jogou muitas vezes no Atlético Goianiense, e vários outros clubes também, acho que jogou no Atlético Paranaense também, ele está indo muito bem, tem 11 gols na temporada, 5 gols nessa Série D, é uma das esperanças aí do Anápolis, para enfrentar o Iguatu. Agora falando do outro lado da chave, temos um confronto muito interessante, que é entre os times ricos da Série D, provavelmente aí, duas das maiores folhas salariais da Série D, é o confronto entre Brasiliense e Retro, dois times que já fizeram campanhas de destaque, na Série D nos últimos anos, mas acabaram não subindo, decepcionando, e agora se enfrentam, tiveram esse azar aí, de ter que um enfrentar o outro, nesse grande jogo do acesso aí, com certeza um dos jogos que vai ter, grande destaque na mídia, o Brasiliense chega muito bem, um time que tem o melhor ataque, dessa Série D até agora, fez 40 gols em 18 jogos, muitos desses gols feitos, na fase exatamente anterior, nas oitavas de final, contra o Brasil de Pelotas, o placar agregado ali, foi de 9 a 1, duas goleadas, então o Brasiliense chega cheio de confiança, realmente, arrasou com o Brasil de Pelotas, é um time que começou a campanha da Série D, parecendo que ia dar tudo errado, e dando tudo errado, ia ser muito complicado para o Brasiliense, e ainda pode ser muito complicado, porque o time não tem vaga para a Série D de 2025, não chegou na final do Campeonato Candango, e aí não garantiu vaga para a Série D de 2025, então o Brasiliense está naquela situação, ou sobe, ou vai ficar sem divisão nacional, e aí começou tudo errado na Série D, o time agiu rápido, trocou de técnico, e numa situação bem bizarra ali, porque na primeira fase, teve uma história que acabou ganhando muita mídia, que foi quando o Paulo Roberto Santos, um técnico muito respeitado, com vários acessos, acabou sendo demitido no intervalo de um jogo do Brasiliense, ele discutiu ali com o Luiz Estevam, com a diretoria, e acabou sendo demitido, e aí o massagista, é que ficou ali dando orientações ali no banco de reservas, ficou uma história bem curiosa, o Brasiliense acabou vencendo até esse jogo, e aí depois, o Brasiliense foi muito bem na contratação do técnico, conseguiu tirar o Luiz Carlos Vink do Anápolis, um adversário do mesmo grupo ali, e o Brasiliense conseguiu contratar, provavelmente porque fez uma proposta muito vantajosa financeiramente, e deu muito certo, porque é um técnico realmente de qualidade, e aí o time ficou muito bem treinado, ao contrário do que a gente vê em outros anos, o Brasiliense era um time mais bagunçado, e aí chegou agora muito forte, muito bem treinado realmente, então um time que sabe jogar muito bem fora de casa, costuma atacar, e isso na Série D é muito importante, você saber jogar fora de casa, porque muitos times acabam recuando demais, e o Brasiliense não costuma realmente tentar propor o jogo, e faz um trabalho muito interessante, e outra coisa que chama atenção, é que o Brasiliense é aquele time que tem aquela fama de asiliense, de contratar vários jogadores veteranos, nomes conhecidos, que passaram por grandes clubes, e dessa vez o elenco tem poucos jogadores com esse perfil aí, um deles é o Nenê Bonilha, que inclusive tem uma história interessante, ele é ex-Corinthians, aí vinha passando por times mais modestos aí, e recentemente ele teve uma pausa na carreira, que ele parou a carreira para cuidar da filha dele, que teve um diagnóstico de retinoblastoma, um câncer no olho, um caso raro, e ele parou a carreira para cuidar disso, e aí depois voltou, e agora está muito bem no Brasiliense aí, é um dos jogadores, o Brasiliense montou um elenco, acho que aproveitou bem esse novo conceito aí, de não contratar esses jogadores veteranos, e montou um elenco que roda bastante, um elenco bastante homogêneo, que realmente proporciona ali, o Brasiliense chegar com muita força nesse mata-mata, acho que ele deve chegar muito bem fisicamente ali, tem por exemplo ainda no elenco Tobinha, Tobinha que é famoso pelo apelido, mas que também joga bola, inclusive participou do acesso do Brusque, na série C do ano passado, na reta final, e agora está aí nesse elenco, nem sempre é titular, porque realmente é um elenco muito bem constituído ali, com várias opções, uma das opções também, como é um pouco conhecido, é o Gabriel Galhardo, que é irmão do Thiago Galhardo, que está no Goiás hoje em dia, que jogou em vários times grandes do Brasil, e aí tem vários jogadores ali também se projetando, que eram menos conhecidos, e estão se projetando bem nesse Brasiliense. E aí o Brasiliense vai enfrentar o Retro, que é outro time de alto investimento, de uma estrutura ainda melhor, a estrutura do Retro é absurda, é um CT com 10 campos, com todo um aparelhamento ali muito moderno realmente, é muito bonito a estrutura do Retro, utilizado até por outros clubes, é admirável, investimento muito grande, feito pelo dono, Laércio Guerra, e aí o time chegou nessa temporada, apostando no Itamar Schulli, que fez um ótimo trabalho no Santa Cruz, no Campeonato Pernambucano, e um técnico que conhece também muito bem a Série D, e montou um elenco interessante aí, e acabou fazendo uma campanha um pouco irregular, na primeira fase, chegou a sair ali do G4 por alguns momentos, acabou se classificando, e aí chegou no mata-mata, e deu azar nos confrontos ali, no chaveamento, porque foi enfrentando adversários duríssimos, enfrentou o América de Natal, que é um clube super experiente, estava na Série C ano passado, está com um projeto novo de SAF, investimento, elenco bom, e o Retro passou nos pênaltis, no sufoco, mas passou, e eliminando até um trauma, o Retro é um time que tem passado por muitas eliminações, assim, complicadas por pouco, inclusive em Copa do Nordeste, perdeu jogos nos pênaltis e tal, e aí conseguiu passar pelo América de Natal nos pênaltis, e aí depois enfrentou o Manauara, que era o time que tinha a melhor campanha, da primeira fase, e montou um elenco muito interessante também, um time novo com investimento legal também, e o Retro venceu o primeiro jogo, acabou perdendo o segundo jogo, e a partida foi para os pênaltis, e aí mais uma vez o Retro passou, e com uma curiosidade, que é inusitado, porque o Retro teve uma troca de goleiro ali, durante o mata-mata, na primeira fase o goleiro que mais jogou foi o Paulo Ricardo, e aí no mata-mata quem tem jogado é o Darley, e o Darley acabou se consagrando, tem cinco jogos na Série D, e está se consagrando herói, porque está pegando pênaltis, pegou três pênaltis contra o América de Natal, outro pênalti contra o Manauara, então virou um herói do mata-mata, do Retro, um elenco que tem um elenco com alguns nomes conhecidos, acho até que parou um pouco, segurou um pouco a coisa de apostar em nomes conhecidos, também famosa, era um time que contratou bastante desse tipo de jogador, mas ainda tem o Fernandinho, jogando com frequência, Fernandinho é aquele ex-Grêmio, ex-São Paulo, tem o Rômulo que fez algumas participações, nessa Série D, Rômulo é aquele ex-Vasco, então tem alguns nomes conhecidos ainda, entre outros, e tem também alguns nomes menos conhecidos, e tem um nome que eu acho muito bom, que é o Franklin Mascote, ele ganhou esse apelido, porque atuava como mascote, quando o pai dele jogava futebol, e ele está com 7 gols nessa Série D, está brigando ainda pela artilharia, o artilheiro é outro jogador que a gente já vai falar, mas ele ainda está vivo nessa briga pela artilharia, é um dos destaques do ataque do Retro, outro jogador conhecido que está no ataque, mas joga menos, é o Giva, aquele revelado no Santos, e tem no elenco do Retro, uma curiosidade, que é o filho do dono, o filho do Laércio Guerra, que é o Daniel Guerra, tem 17 anos de idade, e está entrando bastante nos jogos, ele entra mais no finalzinho do jogo, para ganhar experiência, um jogador muito jovem, 17 anos, e o Laércio Guerra criou o Retro, ele disse que criou o Retro com muita intenção, de dar chance para os filhos dele jogar mesmo, se inspirou nisso, e ele tem ainda um outro filho também, que está começando a jogar, um filho mais novo, tem 15 anos, já participou até da Copinha, e aí ele está realmente começando a dar chance, para os filhos jogarem no futebol profissional, e o Daniel Guerra tem participado, dessa boa campanha do Retro na Série D, e aí fica um confronto bastante aberto, porque por um lado, você tem o Brasiliense impressionando bastante, nesse mata-mata, crescendo em alta, cheio de confiança, mas do outro lado, você tem um time com mais experiência em pedreira, o Retro pegou times mais difíceis, do que o Brasiliense, até agora nessa Série D, tinha um grupo mais complicado, do que o Brasiliense também, então o Retro está mais acostumado, a enfrentar um jogo grande, um jogo tão difícil, o Brasiliense vem mais em alta, eu acho que chega até como favorito, acho que tem um elenco melhor, mas o Retro não pode ser ignorado, não pode ser menos prezado. E por fim, ainda nesse lado da chave, temos 13 e Itabaiana, confronto de times nordestinos, time paraibano contra time sergipano, dá aquela dorzinha no coração, vocês sabem, eu tenho ascendência, meus pais são nordestinos, então eu fico um pouco dividido, quando tem esses confrontos de Série D, entre dois times nordestinos, é bom para o lado, porque pelo menos garante, já um acesso de time nordestino, e já tivemos rebaixamento, do ferroviário na Série C, vai ter mais times nordestinos, caindo da Série C, e aí o 13 e Itabaiana, garante mais um time nordestino, na Série C do ano que vem, o 13, time mais tradicional desse confronto, um dos mais tradicionais dessa Série D, chega fazendo muitas festas bonitas em casa, um time com torcida, que está realmente empolgando, fez um bom primeiro semestre, então parece que está se organizando muito bem realmente, e foi líder da primeira fase, já na fase de grupos, já vinha se destacando, inclusive mostrando um futebol mais bonito ali, teve jogados que se destacaram ali, nessa primeira fase do 13, tem um técnico que conhece muito bem a Série D, e faz um trabalho muito interessante, você vê os jogos do 13, você vê que é um time bem treinado, é o Vaguinho Dias, que já chegou perto de subir para a Série C, com o Marcílio Dias, por exemplo, já chegou em jogo do acesso, então era um time bem modesto ali, e se destacava exatamente por ser um time muito bem treinado, e o 13 acabou, parecia que ia sobrar no mata-mata também, porque eliminou o Asa, que era um dos times mais fortes, que vinha muito bem planejado ali, o 13 meteu um 3x0 no jogo de volta, e aí chegou no mata-mata, venceu o Autos fora de casa, e aí quando foi para o jogo em casa, acabou perdendo, tomando gol no final, o jogo foi para os pênaltis, virou drama realmente, o goleiro teve que se destacar nos pênaltis, e aí o 13 acabou passando, mas tomando um susto, ficando um alerta aí para o time não vacilar, porque pode tomar perigo, aí o time do Itabaiana é perigoso realmente, e aí o 13 tem que ficar bem esperto, o 13 que tem o artilheiro dessa Série D, Tiaguinho, que é um jogador ex-Flamengo, jogador que jogou aí nas categorias de base do Flamengo, teve algumas partidas no profissional, e estava com um contrato aí para acabar, mas por se destacar no 13, teve uma renovação de contrato, um contrato prorrogado, para continuar, para o Flamengo continuar tendo direitos dele, mesmo agora que ele está começando a se destacar, um jogador de 23 anos, acho que tem a crescer, e está aproveitando bem essas oportunidades no 13. E outro jogador, esse mais experiente, que também está se destacando no 13, é o Thiago Alagoano, aquele que era ídolo no Brusque, passou muito tempo no Brusque, participou de toda aquela ascensão do Brusque até a Série B, ele está com sete gols nessa Série D, um jogador mais veterano, mas que está ajudando bastante o 13 nessa campanha. E do outro lado, temos o time que talvez seja a maior surpresa, ao chegar nesse mata-mata, que é o Itabaiana, e eu digo surpresa pela expectativa que era criada antes dessa Série D começar. Quando a gente olhava ali os grupos, os times, a gente não imaginava que o Itabaiana fosse fazer uma campanha tão boa quanto fez. Quando a Série D começou a desenrolar, a gente observou realmente uma campanha muito consistente do Itabaiana, e aí já começou a observar que era um time que podia brigar pelo acesso, time que ficou quase a primeira fase toda sempre liderando, ou brigando pela liderança do grupo, acabou passando como líder mesmo, e depois enfrentou um Atlético Cearense que vinha em alta, um Atlético Cearense que subiu de produção na reta final da primeira fase, e aí foi enfrentar o Itabaiana, e o Itabaiana conseguiu passar de fase no primeiro mata-mata, vencendo, e aí foi enfrentar o Porto Velho e o Gazin, Gazin Porto Velho, time que fez uma parceria interessante com essa empresa Gazin, e montou um elenco muito forte, e era um dos times realmente que também pintava como candidato ao acesso, e aí o Itabaiano acabou passando sufoco, saiu atrás do placar, chegou a estar atrás do placar nos dois confrontos, e foi buscar os empates, levando para os pênaltis, e se classificou para a fase seguinte, aí o Itabaiano, então, enfrentando adversários complicados, surpreendendo, mostrando consistência, defensiva principalmente, então o 13 não pode vacilar, e o Itabaiano veio numa temporada que é muito interessante, porque disputou Copa do Nordeste, disputou Copa do Brasil, e acabou ganhando uma boa grana, além das premiações da Série D, que são valores menores, mas somando tudo, já ganhou quase 3 milhões de reais de premiação, então é um valor muito interessante para um time modesto, que inclusive corre o mesmo risco do Brasiliense, o Itabaiano, não tem vaga garantida para a Série D de 2025, então se não conseguir subir para a Série C, vai ficar em 2025 sem calendário nacional, o que é muita crueldade, até aproveito aqui para fazer uma crítica, que é muito comum, quando a gente comenta sobre esse assunto, muitas pessoas falam que é muito cruel essa coisa da Série D, os times chegarem tão longe, chegarem no jogo do acesso, e correrem risco de ficar sem divisão, acho que poderia haver aí uma adequação de calendário, de você criar uma fase, por exemplo, uma fase preliminar, como existia antigamente ali, com os times que são eliminados no jogo do acesso, até os times que são eliminados nas oitavas de final, e não tem vaga garantida, fazer uma fase preliminar ali, para definir mais umas 3, 4 vagas para a fase de grupos, dar uma readequação ali no número de vagas, não é uma coisa... Claro que a gente tem 500 mil melhorias de calendário que podem ser feitas, mas acho que essa é uma das mais simples que poderiam ser feitas para ser um pouco justos, com times que vão tão longe, e acabam depois sofrendo com a crueldade de ficar sem calendário. O ideal é dar calendário para todo mundo no ano todo, fazer uma grande reorganização, a gente já tem vídeos aqui no canal, inclusive, sobre isso, com várias sugestões, não faltam ideias, falta mais atitude, mais vontade por parte da CBN. E aí vocês gostam que eu deixe um palpite, tem sempre gente pedindo palpite de quem vai subir, eu não gosto de dar, eu acho que as pessoas interpretam muito mal palpite, às vezes acham que é torcida, teve por exemplo nos jogos ali, quando foi começar o mata-mata, eu fiz os palpites, eram 16 confrontos, acertei 13, e teve um que eu errei, que foi do Brasil contra o Água Santa, postei no Água Santa, passou o Brasil, e teve torcedor do Brasil chegando nas redes sociais, cobrando e zoando, enfim, acertei 13 de 16, errei 1, e as pessoas entendem como um grande erro, ou às vezes entendem que é torcida, que eu estou torcendo para o Água Santa, sabe, é um palpite, é uma análise, e é muito difícil, a Série D é bastante previsível. Vou deixar, dito isso, vou deixar meus palpites, vou apostar, acho que tem favoritismos bastante claros nessa Série D, nesses jogos do acesso, e vou apostar nos mais óbvios mesmo, porque realmente acho que é os que vão passar, então Maringá contra o Inter de Limeira, acho que o Maringá é muito favorito, depois você tem o confronto entre Iguatu e Anápolis, acho que aí tem um pouco mais de equilíbrio, mas vou apostar no Iguatu, principalmente pelo fator casa, vai decidir em casa, e é muito forte lá no Morenão, tem Brasiliense e Retro, aí eu acho que é um jogo mais aberto, mas vejo mais qualidade no elenco do Brasiliense, essa coisa de saber jogar fora de casa, deve realmente passar, e aí por fim o confronto entre 13 e Itabaiana, vejo muito mais favoritismo do 13, então acabo apostando nos times mais óbvios, times de melhor campanha, que chegaram com melhor campanha nessa fase da competição, vão decidir em casa, fico com essas apostas, mas deixo convite para você também, se eu estou arriscando aqui meu pescoço, deixando os palpites, deixe aí o seu também, quem você acha que vai passar, ou para quem você vai torcer nesses jogos do acesso, para a Série C do Campeonato Brasileiro, e fico por aqui, deixando o convite para você se inscrever no canal, ativar as notificações, e acompanhar a gente nas redes sociais, tudo isso é muito importante para a gente, tá certo? E a gente volta, é claro, no mês de setembro, quando forem definidos os times que subirem para a Série C, para fazer uma homenagem, falar mais completo sobre todos esses times, como você já conhece, a gente sempre faz os vídeos sobre os acessos da Série D, tá certo? Fico por aqui, acompanhe a gente nas redes sociais, valeu, até a próxima!